A gente vai agora à Brasília. Luciana Verdolim tem informações sobre a campanha de vacinação contra a paralisia e contra o sarampo, que foi prorrogada. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, o problema foi que eu ainda não fui atingida a meta de vacinação de 90% das crianças nessa campanha que começou no mês passado. Vale ressaltar que o governo está fazendo alertas já repetidamente porque normalmente no país, em todas as áreas, em todas as vacinas, a gente está tendo uma redução dessa chamada cobertura vacinal. Então, o apelo nesse momento, a campanha vai ser prorrogada por mais cinco dias até o próximo dia 14 de setembro e exatamente para isso, para fazer com que os pais levem as crianças para tomar esse reforço. Muita gente acha que o calendário de vacinação está em dia, a agenda está em dia das crianças, mas mesmo assim é importante fazer esse reforço. Para a gente ter uma ideia, sete estados apenas já atingiram a meta que é de vacinar 95% do público alto. São Amazonas, Santa Catarina, Pernambuco, Rondônia, Espírito Santo, Sergipe e Maranhão. Mais de 1 milhão e 300 mil crianças ainda não receberam o reforço e o Rio de Janeiro apresenta o menor índice de vacinação. Vale ressaltar que o Ministério da Saúde diz que já foram aplicadas quase 20 milhões de doses e é preciso ficar muito atento porque, por conta dos casos de sarampo, eles já aumentaram na região norte do país, principalmente por conta da intensificação da migração venezuelana. Então, a gente já tem surtos do Amazonas e Roraima. Por isso, é muito importante, espera aí um tempinho, tenta agilizar, alguns estados vão fazer um novo dia de vacinação para garantir aí a imunização das crianças e evitar que doenças perigosas como essas, né, voltem ao cenário aí nacional, a poliomerite, o sarampo. Pois é, né, e o que vem atrapalhando muito o trabalho dos médicos e das autoridades são as fake news, né, as notícias falsas que vêm circulando em torno da vacina, de que a medicação provocaria efeitos adversos, efeitos colaterais, e nada disso procede, né, a vacina é bastante segura, tanto que reduziu e praticamente acabou com a paralisia infantil e reduziu bastante os casos de sarampo, né, justamente por ser uma medicação eficaz e segura, sem efeitos colaterais, mas muitas notícias falsas circulam na internet e isso amedrontou os pais. Existem hoje grupos anti-vacinação que vêm se proliferando de forma muito intensa, né, e tudo isso atrapalha muito o trabalho das autoridades no controle da doença, até porque, né, Luciana, isso é um esforço que depende de cada um, né, por mais que o governo faça campanhas, estimule a divulgação, por mais que a imprensa colabore com esse trabalho, no final, na ponta da cadeia, o que interessa é a decisão da família, né, se vai vacinar ou não a criança e a proteção depende de cada um, né. O que o Ministério da Saúde, ele está analisando, está tentando implementar no país? Que os postos de saúde, eles funcionem todo sábado, está em tudo, tem qual vai ser o custo, porque há muita reclamação que, se um dia um, vocês, os pais estão trabalhando, não tem como levar as crianças para vacinar. Teve o dia D de vacinação, a procura não foi grande no dia D, alguns estados fizeram o segundo dia D no sábado, mas a reclamação é essa, que muitas vezes os pais não têm tempo, não ficaram sabendo da vacinação e, até por conta disso, está em estudo também a possibilidade de se levar a vacina até as escolas públicas de todo o país. Mas isso é um processo mais lento, né, nesse momento, quando a gente tem o risco de surto aí, de voltar a poliomielite e os sarampos, é importante que as pessoas façam aí um sacrifício extra, arrondem um tempinho, peçam ajuda para algum parente, algum amigo, e levem as crianças nos postos de saúde. Isso até o próximo dia 14, agora, de setembro. Crianças de 1 até menores de 5 anos de idade, todas precisam se vacinar, mesmo que já tenham tomado a vacina. Pois é, esse é um dos diferenciais dessa campanha, que é a convocação indiscriminada, como foi batizada pelo governo federal, porque todas as crianças de 1 a 5 anos estão sendo chamadas para se vacinar, incluindo aquelas que têm a carteira de imunização em dia. Nesse caso, elas vão receber uma dose de reforço, mas a preocupação do Ministério é porque, justamente, muitas crianças tomam a primeira dose, acabam tendo o registro ali na carteira, mas não recebem a segunda dose, o complemento da medicação. E sem esse complemento, não tem efeito. Por isso, é importante que todas as crianças, mesmo aquelas que estão com a carteira em dia, procurem os postos de saúde e recebam a vacina. Mas esse é um problema que surge agora com mais força, justamente porque a gente não vinha tendo notícias dessas doenças, né, as doenças estavam controladas. O sarampo, há algum tempo, a gente já não ouvia falar. A paralisia infantil continua erradicada no Brasil. A gente não teve nenhum caso. E, justamente, essa falta de notícias, né, Luciana, é o que estimula ou fez com que as famílias deixassem de procurar os postos de saúde, né, reduziu muito a procura, justamente porque não se ouvia mais falar dessas doenças. As pessoas pensavam que estavam seguras, mas não é bem assim, né? E os pais jovens, eles não conhecem as doenças, na verdade, né? Quem é de uma geração mais nova, não tem notícia, não conviveu com aquele problema. A paralisia infantil é um negócio super triste, porque a criança, ela nasce saudável e fica paralisada por conta da doença. Então, é realmente um negócio muito complicado. Mas é o problema, o Ministério da Saúde cita vários casos. O problema deve ser o fato dos pais jovens, eles não manterem conhecimento das doenças e também tem médicos que recomendam a não vacinação. Isso o próprio Ministério diz que esses médicos, eles precisam ser denunciados. A Sociedade Brasileira de Imunização também critica muito. O que acontece, na verdade? No caso da paralisia infantil, aquelas crianças que estão vacinadas, elas acabam fazendo um efeito também de proteção sobre aquelas crianças que não tomaram a vacina, principalmente naquelas regiões mais pobres, onde não há acesso. Então, você vacina toda a população, acaba imunizando também aquele grupo que não foi vacinado. Mas para que isso continue tendo efeitos práticos, a nossa cobertura vacinal precisa continuar alta, porque senão esse trabalho todo se perde. É isso, fica o reforço. Então, um convite para que você pai, você mãe, procure um posto de saúde, leve seu filho para se vacinar, dê o recado aí para os seus amigos. A campanha foi prorrogada, vai até o dia 14 de setembro. Luciana, mais uma vez, obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você, ótima semana. Para vocês também.